A prisão foi dentro do Hospital Municipal da Mulher, em Cabo Frio. A médica de 41 anos estava de serviço na unidade quando foi abordada pela polícia militar. Contra ela e o esposo, havia um mandado de prisão preventiva por crime de estelionato. Segundo a denúncia do Ministério Público, a fraude ocorreu entre março de 2019 e janeiro de 2020, na cidade do Rio de Janeiro. O casal prometeu à vítima que abriria uma sociedade de investimentos em empresas privadas. A remuneração de capital investido, alegada pelos estelionatários, seria na base de 5% ao mês, o que não aconteceu. O prejuízo para a vítima chega a R$ 1,3 milhão. Segundo o juiz do caso, na região dos lagos, foram verificados indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. A médica foi conduzida para a delegacia de Cabo Frio. O marido da médica ainda não foi localizado. A Secretaria de Saúde informou que a profissional foi contratada seguindo os trâmites legais e que, na época, não identificaram qualquer tipo de problema que a impedisse de assumir o cargo. A prefeitura ainda informou que o Departamento Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde está analisando o caso para realizar os trâmites necessários. O atendimento médico no Hospital da Mulher continua sendo realizado normalmente.